João e Marcos resolveram iniciar uma sociedade para a fabricação e venda de cachorro-quente. João iniciou com capital de 30 reais. Então, o João foi com capital de 30 reais. Marcos colaborou com 70. No primeiro final de semana de trabalho, a arrecadação foi de 240 bruto. E ambos reinvestiram 100 reais do bruto na sociedade, restando a eles 140. De acordo com o que cada um investiu inicialmente, qual é o valor que João e Marcos devem receber desse lucro, respectivamente? Cara, o valor é proporcional ao capital. A regra da sociedade é proporcional. E toda vez que fala de proporcional, você coloca o cai. Então, vamos lá. Qual é o total que eles vão dividir? O total é o lucro. Ele deixou até legal. Ele foi muito legal com vocês. Ele fala que teve bruto 240, reinvestiram 100, restando 140 de lucro. Então, o total é 140. Uma vez que ele fala que o bruto é 240 e eles reinvestiram 100, você já tem que saber que o lucro foi 140. Então, o total é 140. E aí, o João, galera. Vem comigo. O João. Eu tenho o João aqui. Eu tenho o João. E tem qual é o nome do outro mal-assombrado aí? Marcos. O João e o Marcos. Opa. Canetinha. O João e o Marcos. Eu tenho o Marcos também. O João entrou com 30 reais. Então, vai ficar 30K. Já o Marcos colaborou com 70. Então, vai ficar 70K. É só colocar o K. Show? Aí, ele quer João e Marcos, respectivamente. Tem que respeitar a ordem. Galera, dá para simplificar. Corta o zero dos dois. Pode fazer isso. Aqui vai ficar 3K. E aqui vai ficar 7K. Show? Agora, vamos que vamos. O total, pessoal, é a soma de geral. Deixa eu apagar isso aqui. O total, pessoal, ele é a soma de geral. Então, vai ficar 3K mais 7K igual a 140. Show? 3 mais 7 é 10. 10K igual a 140. Daí, o valor do K é 140. Divididos por 10. Qual é o valor do K, galera? 14. Show? Então, esse é o valor do K. Zero trauma. Então, K vale 14. Agora, meu povo lindo, eu vou achar o João e o Marcos. O João, pessoal, é 3K. O que é 3K? 3 vezes 14. 3 vezes 14, isso dá 52. E o Marcos, galera, ele é 7K. 7 vezes 14. Quanto dá? 7 vezes 14, galera. 7 vezes 14 dá 98. Então, eles vão ficar com 52 e 98. 52 não, 42. Tá maluco, tá? 42. Vai dar 3 mais 1. 42 e 98. Então, qual é o gabarito? Letra C.